E aí, hoje eu vou trazer aqui o top 5 de teclados baratos pra você poder comprar, né, assim, barato, entre aspas, né, porque a gente mora aqui no Brasil e ultimamente a situação tá meio que difícil, né. Então eu juntei aqui 5 teclados que na minha opinião é o, assim, o meu top de teclado barato pra poder comprar, ok? E também vou focar aqui em teclado bem barato, assim, pra você comprar aqui no Brasil, ó, abaixo de 250 reais. Mas aqueles teclados 60% que você encontra lá na Banggood ou no AliExpress, eu vou mostrar em outro vídeo que eu pretendo fazer ainda. Começando na quinta posição, GK916 Rainbow X-Strike, é um belo nome. Tem uma versão dele que é TKL, mas eu não achei ela pra vender no momento, ela até é um pouco mais barata, eu acredito, ela chama GK914. A diferença é que esse aqui tem o teclado numérico, né. No momento você pode achar esse teclado pra ser comprado na terabyte, pelo sincero, 156 reais e 90 centavos. Vai, tá um preço bacana, aceitável, tá valendo, eu acho. Não sei, tá barato. Como que é a construção desse teclado? É basicamente ali um plástico bem razoável, que não é ruim, mas também não é bom. É simplesmente razoável. Esse teclado aqui é indicado mais pra quem tá pensando em entrar aí no mundo dos teclados mecânicos pela primeira vez, tá querendo gastar muito pouco. Ou seja, é um teclado mecânico bem intermediário. Mas ele tem seus pontos positivos, é, ó. Como exemplo, ele possui teclas em double shot, possui um switch que chama da marca Contente, que eu nunca ouvi falar. Mas pelo que eu entendi, ele tá abaixo ali do switch ao tempo, sabe. Ele tem uma qualidade bem mediana, assim, e segundo a marca, aguenta aí 50 milhões de cliques, que eu sinceramente não sei se aguenta mesmo, tá. Porque, tipo, 50 milhões de cliques é, tipo, muito clique, né. Mas, enfim. Ele possui um termo de resposta bacana e também ele é anti-ghosting, que é bem legal, né. Como que ele é de aparência? Cara, a aparência dele é legal, sim, cara. É muito difícil você ver um teclado mecânico que seja feio. Mas ele possui, assim, um RGB. Eu não sei se pode ser chamado de RGB, porque ele possui cinco cores, assim, que, tipo, são cores fixas, sabe. Não é aquele RGB que fica trocando de cor em qualquer tecla. A iluminação até que eu achei bem bacaninha, assim, tá, né. Nada alarmante, mas é ok. Na minha opinião, o forte dele é realmente o preço que ele tá oferecendo. Na quarta posição vem o WireTaddle, da marca Multilaser. Cara, esse teclado aqui, ele é basicamente o teclado da posição anterior. Só que ele é um pouco melhor em quase, assim, tudo em comparação com o teclado anterior. Principalmente em seu switch, que é o switch Altemo. Ele pode ser encontrado na terabyte por R$190,00, que é um preço razoavelmente ok. Lembrando que ele não tá tendo nenhuma promoção. Se você esperar uma promoção, pode ser que fique com um preço até melhor, né. Como é a construção do WireTaddle? É basicamente plástico, né. Plástico que não é de uma qualidade muito boa, mas também não é uma qualidade ruim também, tá. Esse teclado, ele é mais um teclado de entrada também. Ele possui o switch Altemo, e a performance do switch Altemo é uma performance muito bacana. Eu mesmo posso falar isso porque eu tenho aqui o teclado Redragon Kumara, que possui switches Altemos. E ele também é anti-ghosting. A iluminação RGB dele é basicamente igual do teclado anterior, possuindo ele naquelas cores fixas. Eu acho que é uma iluminação ok. Não é nada extraordinário, mas também não chega a ser feio. Eu acho que cumpre a sua função de enxergar no escuro quando você for digitando. Na terceira posição, o famoso T-Darge Bora, que é basicamente um Redragon Kumara, só que sem aquela famosa case lá do Kumara, né. Esse teclado, acho que ele meio que vendeu tudo. Eu só achei a versão single-cola dele pra ser comprado por R$239,00 na terabyte. Mas, está tendo o teclado o T-Darge Covert, que é RGB bem mais bonito e por R$200,00 na terabyte. Está com R$23,00 de desconto no momento. Então esse top 3 vai ser o T-Darge Covert e o T-Darge Bora. Eles são basicamente o mesmo teclado. Como que é a construção dos T-Darge? Plástico, né. Como os outros anteriores. É um plástico que não faz feio, mas também não é das melhores prêmicas qualidades. Como o teclado, sei lá, de R$700,00. Mas não faz feio. Ele, na verdade, é como se fosse um Redragon Kumara, só que sem aquela caixa de metal do Redragon Kumara. Eu mesmo até fiz um vídeo aí, comprando os dois, pra quem tiver interesse, tá aí no canal. Mas enfim, né. Qual o switch que ele usa? Então, ele usa o switch ao tempo novamente e a performance também é bem bacana. Possui um tempo de resposta muito bom, mas tem que ficar esperto aí com os double clicks, que às vezes acontece, tá. Não é assim, não pense também que vai acontecer, que é tipo algo muito recorrente. Às vezes dá, mas é raro de acontecer, tá. E como eu disse anteriormente, se você tiver um limpa-contato, resolve isso aí, tipo, num piscar de olhos. Vale lembrar também que ele possui um cabo removível, que eu achei algo bem legal. A aparência dele também é um ponto bem forte, positivo, porque o RGB dele tem a versão single-code de uma cor e a versão RGB. E a iluminação é bem forte, cara. É assim, uma iluminação muito bonita, que eu gostei bastante. Possui uns efeitos bem legais, que você pode configurar. O teclado também é anti-ghosting e possui teclas em double shot. Espera abaixar o preço, porque com certeza vai abaixar. O preço normal de um T-Dag e a Bora é cerca de R$ 170, no máximo R$ 180, cara. É de R$ 180 para baixo. Oh meu Deus, por que um teclado da Daz está na segunda posição? Você pode estar se perguntando isso e a resposta é muito simples. Porque ele possui os switches Gaterons. Pode ser encontrado na Kabum pelos sinceros R$ 250, a versão RGB dele. Também a versão dele chamada Daz, Alpha Red, enfim. Por R$ 215 nas americanas, que é a versão single color dele. No mercado livre, cara, eu tinha achado ele uma vez por R$ 200, a versão RGB. Mas eu acho que vendeu tudo, porque não está tendo mais. Então fique esperto que ele pode aparecer por R$ 200. Como é que é a construção do Daz Eclipse? Alguém adivinha? Alguém adivinha? Alumínio? Alumínio de alta qualidade? Plástico? Não, é simplesmente o famoso plástico. E só o plástico mesmo, que não é aquele plástico fenomenal. Mas também não é aquele plástico meia boca aí de, sei lá, teclado de R$ 40. Mas cá entre nós dá para o gasto, né cara? É só você ter cuidado que vai durar bastante. Mas e aí, qual que é o ponto forte desse teclado? Então, o ponto forte desse teclado é basicamente o seu switch Gateron. Que eu particularmente gosto muito desse switch. Eu acho ele muito macio de apertar. Entre o Altemo, Gateron e os MC Cherry, que são switches até mais caros. Eu prefiro os Gaterons. Mas é gosto pessoal, e gosto pessoal não se discute. Ele possui as teclas Double Injection, é 100% anti-Ghosting também. A performance do switch Gateron, eu acho fenomenal. Possui tempo de resposta bem rápido. Você dificilmente vai ter problema com esse switch. E por esse motivo, vale muito a pena pegar esse teclado. Pelo fato dele ter, tipo, como eu disse. O ponto forte dele é ter o switch Gateron. Que é um switch muito bom. A aparência do teclado talvez seja, assim, o ponto mais negativo dele. Mas também não é aquela coisa horrível também. Ele possui uma iluminação, aquela iluminação RGB. Que não é RGB, né? É aquela iluminação fixa, né cara? Cada parte do teclado tem uma cor fixa. E faz assim o seu trabalho, tá? Tipo assim, eu diria que dá para o gasto. Não é nada fenomenal, mas também não é nada horrível. E no top 1 está o Red Dragon Dark Avenger. Que é o teclado aí dos Vingadores. Quer dizer, não, brincadeira. Na cabana ele tá cerca de 209 reais. Que é um preço que na minha opinião tá bem honesto pra ele. Acho que vale a pena. Na terabyte ele tá por cerca de 239 reais. E aqui na Pichol ele tá por cerca de 214 reais. Como que é a construção aí do Avenger? Então, ele é plástico, né cara? Como de todos os teclados que eu falei, é basicamente plástico. Isso é difícil, mas acho que nem tem, assim, um teclado. Uma mega construção por menos, sei lá, de 300 reais. Mas, como eu tô repetindo, muitas vezes não é aquele plástico que vai fazer feio. É muito bom também. Bom, teclado aí da marca Redragon. Que é uma marca bem famosinha aqui já no Brasil, né? De certa forma. 100% anti-ghosting. Possui as teclas em double injection. Que é algo que é muito bem-vindo. Traz um ar de qualidade maior, né? Ele possui o switch altemo. Que são switches bons, agradáveis de apertar. Possui tempo de resposta bacana. É o switch que eu uso aqui no meu teclado Redragon. Mara. Às vezes pode ser que dê problema de double click. Pode ser que dê. Mas é algo, assim, fácil de arrumar. Falando agora da sua aparência, é um ponto que eu acho muito forte nele. Porque é um teclado muito bonito. Possui um RGB sensacional. Com cores bem vivas. Com iluminação bem forte. E você pode estar aí configurando aí de um jeito que você quiser, né? Eu tentei trazer aqui teclados que estão, tipo, disponíveis no momento. Na data que eu tô gravando esse vídeo. Talvez, pode ser que no futuro apareçam opções melhores do que essas que eu trouxe, né? Mas, enfim. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Como sempre. Valeu. Falou. E até a próxima. Ah, e se você tem o seu top aí, também deixa aí nos comentários. Vamos tocar com uma ideia. E é isso, cara. Obrigado. Valeu e falou.